1 Samuel capítulo 4 Os filisteus vencem os israelitas E veio a palavra de Samuel a todo Israel Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus E se acampou junto a Ebenezer E os filisteus se acamparam junto a Afeca E os filisteus se dispuserem em ordem de batalha Para sair de encontro a Israel E estendendo-se a peleja Israel foi ferido diante dos filisteus Porque feriram na batalha no campo uns quatro mil homens E tornando o povo ao arraial Disseram aos anciões Israel Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos, disse Ló, a arca do conserto do Senhor E venha no meio de nós Para que nos livre da mão de nossos inimigos Enviou, pois, o povo a Siló E trouxeram de lá a arca do conserto do Senhor dos exércitos Que habita entre os querubins E os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas Estavam ali com a arca do conserto de Deus E sucedeu que, vindo a arca do conserto do Senhor ao arraial Todo Israel jubilou com grande júbilo Até que a terra estremeceu E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo Disseram Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam Que a arca do Senhor Era vinda ao arraial Pelos que os filisteus se atemorizaram Porque dizia Deus veio ao arraial E diziam mais Ai de nós Que tal nunca sucedeu antes Ai de nós Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios Com todas as pragas junto ao deserto Esforçai-vos e sede homens, Ófiles teus Para que porventura não venhais servir aos hebreus Como eles serviram a vós Sede, pois, homens, e pelejai Então pelejaram os filisteus Israel foi ferido E fugiram cada um para sua tenda E foi tão grande o estrago Que caíram de Israel Trinta mil homens de pé E foi tomada a arca de Deus E os dois filhos de Eli Ófine e Finéas morreram Então correu da batalha um homem de Benjamin E chegou no mesmo dia a Siló E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça E chegando-se ele Eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira Vigiando ao pé do caminho Porquanto o seu coração Estava tremendo pela arca de Deus Entrando, pois, aquele homem Anunciar isso na cidade Toda a cidade gritou E Eli, ouvindo a voz do grito, disse Que voz e alvoroço é esta? Então chegou aquele homem A grande pressa e veio E anunciou a Eli E era Eli da idade de noventa e oito anos Estavam seus olhos tão escurecidos Que já não podia ver E disse aquele homem a Eli Eu sou o que venho da batalha Porque eu fugi hoje da batalha E disse ele Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu Que trazia as novas E disse Israel fugiu diante dos filisteus E houve também grande destroço entre o povo E além disso Também teus dois filhos Ófine e Phineas morreram E a arca de Deus é tomada E sucedeu Que fazendo ele menção Da arca de Deus Ele caiu da cadeira para trás Da banda da porta E quebrou-se-lhe o pescoço E morreu Porquanto o homem Era velho e pesado E tinha ele julgado a Israel Quarenta anos E estando sua nora A mulher de Phineas grávida E próxima do parto E ouvindo essas novas E que a arca de Deus era tomada E de que seu sogro e seu marido morreram Encurvou-se E deu a luz Porquanto as dores lhe sobrevieram E ao tempo em que ia morrendo Disseram às mulheres que estavam com ela Não temas Pois tivesse um filho Ela porém não respondeu Nem fez caso disso Mas chamou ao menino Icabó Dizendo Foi-se a glória de Israel Porquanto a arca de Deus Foi levada presa E por causa do seu sogro E de seu marido E disse mais De Israel A glória é levada presa Pois é tomada A arca de Deus